Mais de 330 pedras de craque foram apreendidas numa casa no bairro Maracanã, em Montes Claros. A polícia foi até o local depois de receber uma denúncia anônima de agressão física. Olha, por isso a importância da polícia receber essas denúncias no 190 ou no 181. Então você que está em casa, você sabe onde está tendo trafo de drogas aí ao lado da sua casa, sabe onde tem bandido, onde o povo está comprando pedra e tal, denuncia, liga para a polícia. Uma mulher estaria sendo agredida com socos e pauladas pelo irmão de 28 anos. Ao chegar na casa, o suspeito já tinha fugido, mas durante buscas, os militares encontraram a droga. 150 reais em dinheiro e uma arma falsa. A irmã do suposto agressor, estava com ferimentos pelo corpo e foi levada para um hospital da cidade. Ainda não se sabe o motivo da briga dos dois.